Neste outro momento em que a gente falou a respeito de força de mulher e da audiência que ela tem dado na Record, a gente tem o recorte de que força de mulher deu nada menos do que 5,7 de média neste mesmo dia 27 de agosto que a gente está falando aqui. Então, enquanto o SBT com a Caverna Encantada, que é um produto inédito, nesse momento dava 4,4, a gente tinha a Record, 4,4 de média, a Record fechou com 5,7 em força de mulher. Eu assisti o finalzinho de força de mulher na quinta-feira, não tinha assistido ainda com muita atenção, mas deu para entender claramente o que acontece ali. Força de mulher, de fato, é um fenômeno, porque bebe tanto da tragédia quanto do universo rocambolesco de novela. A gente sabe o quanto as reviravoltas, o quanto os grandes acontecimentos, se principalmente a pressão do sofrimento de uma mocinha ou de um mocinho é importante. A personagem Bahar, que é da atriz que eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas enfim, muito competente no que faz, é de fato muito comovente. A cena que eu peguei na quinta-feira enquanto estava assistindo Força de Mulher é uma cena emblemática, uma cena dura, em que ela está ali, sofre algumas escoriações no hospital. Este outro personagem, que eu não sei exatamente quem é, ajuda ela naquele momento, e ela chega em casa com os filhos, esperando por ela, pedindo que ela leia uma história, e ela, cansada, exausta, acaba dizendo que não vai contar e tudo mais. E eles ficam contando a história entre si. As duas crianças também do elenco são absurdamente competentes. Até aqui, na Record, e a gente sabe qual é a continuidade da novela, porque ela já está disponível em diversas plataformas, a gente sabe que é uma novela muito trágica, muito triste, muita coisa ruim acontece. A crítica turca, inclusive, no momento em que a novela estava no ar, falava a respeito, falava a respeito, de ser uma novela em que dificilmente se via alguém sorrir. E é uma realidade. A Bahar está sempre muito triste, nessa primeira metade, pelo menos dos capítulos, sempre muito triste, muito devastada, por conta de tudo que aconteceu na vida dela. E a gente fala aqui de uma história clássica de um casal apaixonado, que se encontra, que se apaixona, tem logo dois filhos, e aí há a suposta morte do personagem principal, que é o marido desse casal, o personagem desse casal, que é o marido, e ela fica sozinha cuidando dos dois filhos. E passa por uma série de provações e tudo mais, tem ali seus diversos arquinimigos, vilões, que essa semana, inclusive, disseram frases muito fortes, do tipo assim, quanto mais a gente precisa fazer para que ela fique completamente enlouquecida e vá para um sanatório. É totalmente a vibe da novela mexicana, ao mesmo tempo trazendo um certo refino da novela brasileira. E aí Força de Mulher vai para Record, depois de uma temporada com Mil e Uma Noites, com Fatma Gould também, outras novelas que passaram na Band, e foram um grande sucesso também dentro dos padrões da Band, mas a gente vê Força de Mulher fazer aquilo que a gente imaginava de fato, que é manter ou elevar os índices da Record nesse horário. Tanto que a Record já começa a olhar para o mercado de novelas turcas como um mercado muito importante. E de novo, aqui a gente tem a clássica novelona, a clássica novela na sua raiz, nas suas entranhas. A partir da segunda metade da novela, começam a acontecer muitos elementos clássicos de novela brasileira. Vou dar spoilers, então se você não quer ouvir spoilers, desligue o áudio neste momento. Mas nós temos o retorno do marido dela, que na verdade não estava morto, ela tem diversas reviravoltas ali, sofrendo acidentes e tudo mais. São diversas descobertas, tem o Quem Matou, depois... De novo, é tudo elementos do que o melhor da novela brasileira e o melhor da novela mexicana já fizeram, e a novela turca absorve isso e faz isso na modernidade com muita competência. Vai ter agora também a releitura de Avenida Brasil da Turquia, que certamente deve ser um sucesso, porque eles pegam a história central de Avenida Brasil e colocam também dentro da cultura turca, e certamente deve ser um sucesso no Brasil também. Iludida é um sucesso na Argentina, também nos streamings brasileiros, em outros países, né? Mil e Uma Noites, Fatima Gul, tantas novelas turcas que têm rodado o mundo. Então eu acho que é uma aula, de novo, é uma aula pra gente... E eu falei isso lá no canal do Vanuti essa semana, na Super Live, Kaká Novelas estava por lá também, o prazer poder falar com quem já fala sobre o assunto há tanto tempo. E é isso, Força de Mulher tem muito desse elemento da mocinha sofredora, eternamente sofredora, e que tem uma sequência de reviravoltas. As crianças são, em casa à parte ali, são duas crianças muito expressivas e tal, e esse sofrimento, ele vaza da tela para o telespectador também, e é muito legal a gente poder acompanhar isso e muito mais nessa sequência. A Record acerta em usar Força de Mulher como uma novela que dá sequência a esse espaço em que não há a novela principal da Emissora Pronta, ainda a série que faz parte da Rainha da Pérsia, acho que é mais uma parte que vem agora, e traz uma novela de excelente qualidade dramatúrgica. Acho que esse é o ponto central, né? É uma qualidade dramatúrgica que não depende exclusivamente do público que gosta de novela bíblica. Então atrai um outro público também. Pode ser que tenha uma parte do público de novela bíblica que esteja saindo, que não queira assistir Força de Mulher, mas tem uma outra parcela de pessoas que gostam de novela e não gostam de novela bíblica, que talvez estejam dentro deste Cher. O fato é que Força de Mulher é uma potência dentro da grade da Record, e provavelmente as novelas turcas ficarão na barra funda por mais tempo. Segue o legalzinho na programação da Rede Guesla. Muito bem, 7 horas e 18 minutos, você que nos acompanha em todo o Brasil, não se esqueça que este é o legalzinho, o fantástico da Rede Guesla, na vinheta gloriosamente desenhada pelo meu querido Leonel da L.O.TV, obrigado pela companhia, e você que nos acompanha... Deixe o like, 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 deixe o like... Apoie a Rede Guesla, ajude o nosso trabalho por aqui. Vamos aos comentários de quem acompanha o trabalho da Rede Guesla, obrigado pela companhia. Gustavo Henrique, boa noite Guesla pessoal, da Bicinati conosco também, obrigado pela companhia. Gustavo Henrique, o Estrela da Casa devia ter focado mais no musical do que no BBB, né? Mas era esse o problema justamente de não conseguir se conectar com o público de reality, né? O The Voice era especificamente isso. Então tem problema. Acho que a TV Globo não vai conseguir produzir a segunda temporada do Estrela da Casa, diz o Dabi aqui. Jefferson dizendo, infelizmente, essa pedra já era cantada desde que a ideia do Estrela da Casa foi concebida. E nem acho que a audiência esteja mal por ser ruim, mas por insistir em formatos já bem desgastados. Coisa boa. Zoera Land conosco... Obrigado, coisa boa no sentido de obrigado pelo comentário e por corroborar. Eu acho que a gente tá em linha, né? Com isso. O Zoera Land estava te assistindo no Vanuti. Sim, estou lá no Revista de Sábado do canal do Vanuti também. Terminando legalzinho, vai dar uma olhada lá, que tá bem legal. Vi o Márcio Guerra no Central Splash e concordo que a Globo mirou num BBB musical, mas ele está longe de ser um BBB e também a parte da música fica restrita às dinâmicas, ao vivo e um pouco no dia a dia, diz Guilherme Lima, que é membro da Rede Guesla. Você que ainda não é membro da Rede Guesla, seja um membro do nosso canal e ajude a gente a levar o nosso trabalho adiante. Se você puder ajudar, eu fico feliz demais. Zoera Land falando que pede chinesa, será que vai dar bom? Eu falei essa semana num vídeo especial do Jorninho Urgente, eu convido vocês a assistirem na íntegra, mas eu quero dizer que eu já me encantei pelo fato de Fernanda Montenegro ser dona de uma academia de Kung Fu na China. Então eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Pede chinesa vem aí no final de Renascer? Claro que não, porque Mania de Você já está programada, Vale Tudo já está programada. Na verdade, Pede Chinesa vem depois de Vale Tudo. Um grande abraço a todos. Rainha da TV, deixa eu ver. Os burros da Band deixaram de passar a grande oportunidade de ter novelas turcas em horário nobre. lembro que As Mil e Uma Noites quebrava recordes para os níveis da Band. A Band comeu mosca. É, eu acho que, de novo, era momento também, né? As outras novelas perderam força, não tinham a mesma força que tinha Mil e Uma Noites e Fatma Gull, principalmente. Então eu acho que as coisas foram ficando diferentes lá. Mas enfim, a Band tem dificuldades porque a Band não é nem do tamanho... Quando a gente pensa no tamanho de cada emissora, no potencial de investimento, SBT e Record eu acho que se igualam, mais ou menos. E Band, ela está mais perto, talvez, da RedeTV do que da própria Record. Embora esteja distante da RedeTV, está mais próxima da RedeTV do que da Record. Então é isso. Ô, deixa o like aí. 15 pessoas, só 11 likes? Deixa o like. Força de Mulher, diz o Jefferson, está indo bem, mas eu esperava mais. Especialmente por causa do atual momento ruim do SBT com suas novelas. Mas espero que a Record mantenha as tramas turcas em seu filão. Eu acho que sim, viu, Jeff? Eu acho que fica. E também acho que a Band foi muito infeliz em não trazer de volta as turcas, pois já estava se consolidando com seu produto no horário nobre com as bíblicas na Record e as infantis no SBT. É verdade. Teve muito disso também, né? Enfim, são movimentações. Na briga pela televisão acontece de um tudo e a gente está de olho sempre, tá certo? Segue o legalzinho na nossa programação.